Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Inside Porto. Eu sou a Sara Campos. E eu a Joana Coelho. E o tema do programa de hoje é arte urbana. E como sempre, iremos começar o nosso programa com os destaques da quinzena. Sara, quais são esses destaques? Olha Joana, começamos pelo evento desportivo Red Bull Air Race. Oito anos depois da sua última visita, os aviões da Red Bull Air Race estão de regresso aos céus do Porto e de Gaia entre 2 e 3 de setembro. O aeroporto Francisco Sá Carneiro foi reconhecido como o melhor aeroporto da Europa na categoria de 5 a 15 milhões de passageiros. Este é já o nono prémio que o nosso aeroporto recebe no prazo de 10 anos. O Dia das Boas Ações, iniciativa anual de solidariedade internacional, que decorre em simultâneo em 75 países, chega pela primeira vez a Portugal, sendo o Porto a cidade escolhida para o evento agendado para 2 de abril. Este evento mundial apela às boas ações e ao voluntariado. A Santa Casa inaugurou novas instalações no Porto. Pedro Santana Lopes, provedor dos Jogos Santa Casa da Misericórdia e Rui Moreira, presidente da Cama, estiveram presentes na inauguração da nova delegação dos Jogos Santa Casa no Porto. E foram estas as notícias da quinzena. Antes da nossa entrevista em estúdio, vamos assistir a uma reportagem feita pela Jéssica Silva, pelo João Malafaia, sobre a arte urbana. Caracterizado por desenhos em locais públicos, o grafite é uma forma de arte urbana que tem vindo a humanizar e transformar as cidades. A arte urbana é, digamos, a evolução daquilo que em tempos se chamou a arte de rua. Que dizem que começou na década de 70 nos Estados Unidos, mas não começou nada. Começou muito antes. A arte rupestre já é uma arte de rua. Gustavo Teixeira, também conhecido por MESC, começou por postar alguns desenhos numa página da internet, até que, em 2004, um grupo chamado CMK o desafiou a passar os seus desenhos para a parede. Apesar do seu foco ser essencialmente a ilustração infantil, admite gostar de experimentar novos estilos. Neste momento estou a tentar fazer uns retratos digitais, uma coisa mais realista, um pouco. Não com a finalidade de o transporte para o grafite, mas de experimentar coisas diferentes. Recentemente, são vários os municípios que têm apostado no grafite na procura de dar um novo cariz às cidades. E as cidades ficam, de facto, com outro aspecto. É claro que convém não abusar e ser mesmo arte. Não ser vandalismo. Tem que separar o vandalismo da arte. Ao princípio, quando apareciam os grafites, de uma maneira geral, o gosto era duvidoso. Apesar de assumir a preferência, por ser o próprio e decidir onde quer pintar, Gustavo considera o apoio dos municípios importante. Havendo a abertura dos municípios para que o façamos, embora controladamente e segundo parâmetros, é fixe. É bom ter apoio. E se noutros tempos era visto como uma arte marginal, hoje há quem acredite que o grafite tem vindo a conquistar o seu espaço. Foi durante muito tempo, aliás. Quer dizer, marginal naquele sentido em que não segue nenhuma estética. Nesse aspecto poderá ser marginal, mas não marginal no sentido pejorativo. E o grafite será uma arte marginal sempre. Agora, existe uma parte do grafite que está a passar um bocadinho para ser melhor aceito. Associam mais à palavra arte do que propriamente ao vandalismo. Por trás de cada desenho pode estar uma mensagem em forma de poesia ou protesto. Ser um tipo de arte que transmitiu algumas mensagens formativas, às vezes interventivas, de natureza política e social. Acho que o grafite é uma forma de expressão. Aquele momento em que tu olhas para aquilo que tentas interpretar, ou que ali está, e se rires, mesmo que só entre argumentos, já é uma coisa fixe. Pelo Porto, são vários os passos que despertam a atenção dos writers. Nós somos um bocadinho namoradores da cidade e das paredes. Pelo Porto, há muitas paredes que nós namoramos. Às vezes só se consegue fazer um bocadinho. Claro que eu preferia fazer a parede toda, mas como é uma coisa legal, tem de ser só alguém um bocadinho, uma marquita. É através da cor, desenho, textura, grafismo, ícones e até através de histórias e memórias de uma cidade que esta forma de manifestação artística tem deixado a sua marca no espaço público. E em estúdio já está o nosso convidado. Joana, podes revelar quem está contigo? É verdade. Comigo já tenho o convidado de hoje. Conhecido pelos seus grafitis, já tirou várias experiências dos locais por onde passou. Pintou várias escolas de surf, colégios e até escolas. Comigo tenho Bruno Nogueira, mais conhecido por NEC. Olá, NEC. Olá. Antes de mais, obrigado por estarem aqui. Obrigada a nós. E agradeço o convite. Obrigada a nós. Antes de mais, conta-me de onde é que surgiu esta tua alcunha? É uma história um pouco longa, porque eu sempre me interessei pela cultura do hip-hop. Tinha o gosto em pintar, fazer os desenhos, etc. E interessei-me pela cultura. Quando cheguei a NEC, tinha passado por um monopólio de tags, que é o associado ao nome do writer. Estive em companhia, tive um grande amigo meu, que é o Jode, que também me ajudou a encontrar uma tag. NEC surgiu espontaneamente, NEC surgiu simplesmente porque queriam queixar três letras, digamos assim, e que também soassem bem no ouvido das pessoas. Nunca pensaria que ia chegar onde cheguei e nunca pensei que fizesse tanto sentido. Por isso, NEC surgiu, digamos assim, espontaneamente mesmo. Queres-nos falar um pouco destas experiências que referi em cima, das quais já passaste? Experiências? Desde, meu Deus, tenho N, N, N de histórias. Desde, ao mais ilegal, a pessoas que também gostam, apreciam, cada vez apreciam mais o grafite e que, por certa maneira, inspiraram a sua vida, teram, se calhar, um pouco mais de ânimo. Porque é isso que eu quero transmitir também, transmitir a essência da mensagem, que é o que define muito o hip-hop, a cultura do hip-hop. E o que é que consideras que te distingue dos outros artistas? É assim, que me distingue, é ser eu próprio, porque eu não pinto para agradar, eu pinto simplesmente porque gosto, porque é onde eu me sinto realizado. Se puder contribuir para a vida das pessoas, melhor ainda. Mas sempre que transmite alguma mensagem, principalmente, eu não quero alcançar X tipos de faixas azeitárias. Eu quero alcançar que o grafite cada vez seja mais adepto, que as pessoas apreciem como uma forma de arte e não tão associado ao banalismo. Eu sou apologista, sou suspeito de dizer que... Porque há muita guerrilha, entre aspas, entre o que é street art e o grafite. Daí dizer que eu sou apologista do grafite e também da street art. Sei que fazes muitos retratos e até pintas em casas particulares com quartos de pessoas. O que é que te levou a optar por estes trabalhos? É assim, eu sempre tive o gosto pelo retrato, porque era um enorme desafio para mim, na altura, era o retrato. Quando faço um retrato, já me saio espontaneamente. Todas as pessoas perguntam como é que faço e eu simplesmente não tenho uma fórmula, algo concreto para dizer como é que faço. Quando faço um retrato, tento sempre captar a essência da pessoa. Daí, depois, a nível plástico, já me divirto. Tanto em grafite, como aguarelas, latas de spray, etc. E o porquê das paredes dos quartos? Isso é quando as pessoas me pedem, digamos assim, porque querem retratar algo. Eu também, eu sempre digo a um cliente que, às vezes, prefiro perder o trabalho, porque acho que um retrato em si, como é que eu ia dizer, como é uma oferta de uma prenda, agora retratar numa parede, num interior de um espaço, acho que não funciona tão bem, porque levar com uma pessoa todos os dias. Daí eu tentar expandir, também para crescer a nível plástico, paisagens, etc, etc, etc. Sentes então que o teu trabalho é reconhecido? Eu gostava que fosse mais, sou sincero, mas isso eu nunca estou bem comigo próprio. Eu quero sempre alcançar mais. Mas as pessoas admiram-me imenso e, pelo menos eu sinto, ultimamente, admiram-me imenso pelo que eu tenho conquistado, porque eu nunca vou atrás de nada. As pessoas, as coisas surgem. Por isso é que eu acho que é gratificante ter sorte de poder ter crescido a nível pessoal, como artista, perante este percurso todo. Já alguma vez algum trabalho teu foi distinguido com algum prémio? Alguns, alguns. Para mim, o maior prémio que me podem dar é, às vezes, as pessoas sorrirem e não há nada que pague isso, sou sincero. É as pessoas sentirem-se bem, falo a nível de interior, a nível mais profissional, quando as pessoas admiram e gostam e... E como é que eu ia-te explicar? Complementar, digamos assim, o espaço. Agora, a nível mais street art, não há nada mesmo que pague, tipo, as intervenções que faço e as pessoas. Tenho anos de trabalhos que já foram, quando eu comecei a pintar, que foi, isto há cerca de 4, 5 anos, que ainda me falam. E é isso que eu, porque, eu sinto-me concretizado, porquê? Porque acho o grafite uma arte, como é que eu ia dizer, não é intemporal, é uma arte que hoje permanece a mensagem, amanhã pode ser esquecida. E acho que hoje em dia, as pessoas lutam tanto pela ribalta, que depois, tipo, passado um ano ou dois, acabam-se por se esquecer. E isso de me falarem de trabalhos de há 4, 5 anos, isso para mim é ótimo, porque é isso que eu quero. Quero algo maturo, quero algo que perdure. Acho que é um pouco essa essência que falta hoje em dia. Ok. Fazemos agora uma curta pausa para assistir à Vox Pop, realizada pelo José Lemos e pelo Diogo Barros. Cada vez mais o Porto é sinónimo de arte urbana. Com isto, referimos-nos às instalações e aos vários morais espalhados por toda a cidade. Viemos para a rua saber qual a opinião das pessoas sobre esta nova realidade. Como é que vê a nova vida da cidade do Porto através da arte urbana? Acho que é a cidade mais alegre. Olha, gosto muito, acho que fica muito bem, principalmente em sítios que são um bocadinho mortos e estão um bocadinho vandalizados. A arte urbana veio realmente dar um outro ar à cidade. Eu venho pouco para o Porto, mas acho que põe a cidade muito mais bonita, muito mais alegre, com cor. Eu acho que é uma maneira legítima dos jovens, da galera que faz esse tipo de arte, se expressar, expressar seus sentimentos e marcar a cidade de maneira muito positiva, porque quem passa não deixa de reparar, de notar. Eu acho que é bem bacana. O que é que acham dos incentivos que as câmaras municipais, como a do Porto e a do Matosinhos, dão às artistas de rua para mostrarem o seu trabalho? Concorda? Sim, sim, concordo. Acho muito bem, porque ao menos assim eles têm a liberdade de expressão, podem fazer o que faziam antigamente, às escondidas, e que era proibido. E assim é uma forma de demonstrar a arte deles. Nossa, com certeza. Nem sabia, na verdade, que a Câmara do Porto incentivava dessa maneira os grafiteiros. O Brasil, por exemplo, não tem esse tipo de política pública, assim, de incentivar a arte, ao grafite, mais específico. Mas, tipo, eu acho super bacana. Admiro isso. Legal saber disso. Acho que sim. E acho que eles devem mesmo mostrar o trabalho, o dom que têm e a arte que sabem fazer. E achas que o grafite é arte ou vandalismo? Não, eu acho que é arte. Eu acho que o picho, tipo assim, é vandalismo. Inclusive, no Brasil é usado até por traficantes para se comunicar. Mas agora o grafite em si, eu acho que é uma forma de arte muito bacana. Qual era a cidade? Eu moro na cidade alta e os grafites que lá estão postos, no sítio onde está, torna-se feio. E muito vandalismo feio. É essa a razão que a Câmara anda sempre a pintar os muros. Agora começa a ser arte. Há uns tempos atrás era vandalismo. Mas ainda há muitos grafites que se quer vandalismo, não é? Mas não são feitos por artistas. São feitos por miúdos, prontos de rua, que realmente gostam é de vandalizar em vez de aprender a fazer arte. Acha que acaba por atrair mais pessoas para a cidade? É o que se está a ver? Acho que sim. Eu acho que isso dá a cara do Porto, faz ele ser o que ele é. Tipo, eu acho que é uma marquinha muito especial que o grafite deixa no Porto, né? Para uns é arte, para outros é vandalismo. O que é certo é que a cidade do Porto está repleta de arte. Diogo Barros, José Lemos, para Laboratório de Televisão da Universidade de Fernando Pessoa. E depois de assistirmos à nossa Vox Pop, vamos continuar a entrevista aqui no estúdio. Nec, para ti, o que significa street art? Street art? Eu sou um pouco suspeito para dizer. Eu acho que a street art, hoje em dia, não é só o trabalho pago, digamos assim, de imbalizar um edifício. Mas acho que a street art, hoje em dia, recorre muito à ilustração e outras técnicas, como os pósters, digamos assim. Acho que a street art, de um modo interventivo, pode ser muito mais fácil fazer. Street art, digamos assim, acho que é como um pouco o nome diz. Acho que é mais virado para a arte, para... As pessoas procuram um sentido para a intervenção. Agora, se me falares de grafite, grafite é, para mim, a essência é onde eu cresci. Eu gosto das duas, mas o grafite em questão é onde eu gosto mais de... Acho que é mais a minha praia, porque gosto de pintar um treino, gosto de pintar um muro, etc. Apesar do meu estilo ser completamente distinto do que é em si. Porque também falam muito que eu sou um pouco mais virado para a street art. Mas eu... Porquê? Porque eu não vou pintar uma lettering. Porque tenho saudades de pintar uma lettering, sou honesto. Mas, para mim, em meia hora e fazer um rosto e deixar uma mensagem, Para mim, não há nada que me sinta mais realizado do que isso. E o que é que tu consideras ser arte urbana ou street art, como também é chamada, e vandalismo? Ora bem, eu acho que a street art também tem um pouco o vandalismo. Porque isto é uma história que dava para debate, porque há controvérsias, há aspectos positivos. Há muita coisa que se pode debater. Agora, street art, vandalismo, claro que vão associar a street art, ao que nós acabamos de ver, pelas pinturas do Porto, etc. E o vandalismo está associado muito às tags, ou os end styles, etc. Ou deixar a sua própria tag, deixar o seu próprio nome por todo lado. O que é que implica? A street art, se calhar, se formos a um espaço, por exemplo, ali à porta da universidade, ou alguma coisa, se a street art, o que é que implica? Fazemos algo interventivo, onde as pessoas aceitam essa crítica. Se fosse o vandalismo, se deixasse ali até, já era o maior marginal do mundo. Daí o que implica o grafite ter bastantes aspectos que tornam-o ilegal. Agora, a street art, professora, é porque as pessoas gostam, mas se calhar não reconhecem o trabalho do artista anteriormente. E acho que é isso que falta muito às pessoas, que é investigarem tanto artistas de street art como artistas de grafite. Então, achas que artistas, por exemplo, como tu, têm alguma falta de reconhecimento ou de apoios? Isso queixamos-nos sempre. Nós nunca estamos bem com nada. É verdade, é uma. Agora, reconhecimento, cada vez temos mais. A nível de street art, as pessoas aderem mais. Há bastantes artistas que estão a conseguir fazer disso devido grafite igual. Porque eu vejo também, um pouco pela América, os mais old school, e Louis Vuitton, e esse tipo de marcas. Pelo modo do design, pelo modo já virado para o design, de comunicação, ilustração. Procura um pouco esse aspecto da rua e tantos trabalhos fotográficos, etc. As pessoas aderem muito mais ao que é street art, grafite. A Câmara Municipal do Porto aderiu há pouco tempo à reconstrução de edifícios, pintar paredes nas ruas, como é na Trindade, por exemplo. Qual é a tua opinião sobre esta iniciativa da Câmara? Acho completamente bastante bom. Porquê? Porque eu sou de espinho, adorava pintar no Porto, adorava. Sou honesto. Sou de espinho. E também falta um pouco dessas iniciativas por parte da Câmara. Isto não é uma crítica, não é para ganhar uma boca a ninguém, mas isso é bom porquê? Porque eu cresci, a nível de grafite, na minha cidade não havia nada. No Porto há N coisas, digamos assim. Eu comparo um pouco a minha cidade. Porquê? Porque inspira outros jovens. Inspira não só quem está ligado às artes, mas quem não está. E se calhar tem esse bichinho e inspira outras pessoas. Aliás, também colorir um pouco a monotonia da cidade. E o facto de inspirar outros jovens são outra geração que pode surgir. Por isso, eu acho bastante bom que haja iniciativas. Não só também de edifícios, mas intervenções artísticas, etc. Como disseste, o grafite ainda é considerado um pouco vandalismo. Será que essas novas gerações que tu acabaste de referir não serão olhadas um pouco de lado se avançarem com a ideia de novos grafitis? É sim. Eu acho que há sempre uma constante evolução. Agora, olhar de lado, acho que toda a gente olha de lado para quem pinta, porque é uma nova geração e há muita rivalidade, sou honesto. E eu não tenho esse tanto sentido. Agora, acho que hoje em dia qualquer um pode ser um grande artista, qualquer um pode ser um grande advogado, porque nós temos acesso a tudo. Que antes não havia. Eu falo por mim, porque eu comprei as minhas primeiras latas e não tinha dinheiro para andar a sustentar o vício. Hoje em dia há N formas de conseguir latas, tanto pelas marcas que lançam concursos, que oferecem latas. Acho que cada vez mais as pessoas, se quiserem, podem ser alguém na vida. Por isso é que eu digo, tipo, eu não olho muito para os trabalhos do apresivo, mas não ando a ver muito o que se passa. Sim. Porquê? Porque as pessoas hoje em dia, tipo, ligam muito às opiniões das outras pessoas. É bom receber uma crítica, tanto negativa como positiva, mas, e é isso que também me faz evoluir, mas acho que em vez de olharmos para o nosso caminho, em vez de olhar para o que os outros andam a fazer, porque nós podíamos ser um coletivo enorme. Nós estamos aqui todos a lutar para que o grafite seja mais aceito, tanto ilegal, street art, trabalhos pagos, etc, etc, etc. Por isso, grafite, para mim, vandalismo, acho que é essa incensa que não se pode perder e é isso que eu peço para quem se quer pintar ou alguma coisa, é interessar-se pela cultura, pelos termos corretos, etc, etc. Achas, então, que deveria haver uma maior aposta na arte urbana? É sim, eu acho que não também, porquê? Haver aposta, certo? Mas também não dá tudo uma lubejada, porque depois torna-se banal. Sim. Verdade é uma, porque o que me dá mais prazer é acordar e ir pintar de noite e, se calhar, ir chegar de manhã, as pessoas verem que está ali uma intervenção que antes não estava, porque se tivesse autorização para tudo e para mais alguma coisa, ninguém ligava e é isso que acho que também faz parte do processo, haver as coisas certas, mas também que não seja tudo uma lubejada, porque assim é uma facilidade e as pessoas depois pensam que estão a fazer bonito e não estão a fazer bonito, por isso. Ok, agora para terminar, lançávamos-nos um desafio, que é se aceitarias pintar o nosso estúdio aqui? Duvidas, claro! Pronto, muito obrigada, então. Obrigado, Will, mais uma vez. Obrigada a nós. Passaremos, então, agora para a agenda cultural com a Rita Guilherme. No dia 16 de março, juntou-se no Teatro Campo Alegre três elementos saídos do Laboratório de Literatura Poética do Teatro Municipal do Porto. Cristiana Sabino, Manuela Gomes e Jorge Pereira, para um café literário, recordando assim vários autores perdidos no tempo. O poema Ensina a Cair será um exercício de dizeres em que o público poderá assistir gratuitamente. Porto, a Lubé, talama, a competição internacional de vários estilos de dança urbana, chega à Invicta nos dias de 7, 18 e 19 de março. Bailarinos toda a parte do mundo irão enfrentar-se no MXM Art Center, um espaço localizado na ribeirinha da cidade. Para quem quiser concorrer, as inscrições não estão abertas no site. Para quem quiser assistir, o custo do bilhete será de 30 euros. Tendo por base a exposição O Palco e a Cidade, Teatro no Porto 1850-1950, a Casa do Infante recebe, a 17 de março, alguns episódios do teatro mais emblemáticos da cidade do Porto. Será dado destaque à zona designada do Bairro do Teatro e ao Teatro Municipal do Rivali. Cada percurso terá duração média de duas horas e cada bilhete custará 3 euros. O Casino de Espingo recebe dia 18 de março a fadista Ana Moura, um dos talentos mais sublimos da música portuguesa na atualidade. Em palco, a artista conta com o mesmo conjunto de músicos que a têm acompanhado nos últimos anos e que juntos garantem a excelência dos espetáculos. A noite de espetáculo também contará com um jantar e terá um custo de 50 euros por pessoa. Foram estas as nossas gestões. Fiquem aí com a nossa rúbrica de cinema. Olá, sejam bem-vindos ao espaço dedicado ao cinema. Hoje, damos a conhecer as próximas estrelas que irão chegar ao Grande Acaba. O fundador, o drama de John Lee Hancock, uma adaptação para o cinema da bibliografia de Ray Kroc, o fundador da cadeia de alimentação de fast food mais popular do mundo, a McDonald's. O filme retrata a figura do caixão de viajante pelo interior dos Estados Unidos, que em 1954 comprou o franchising dos restaurantes de hambúrgueres aos irmãos Mac e Dick McDonald's. Espaço agora para o cinema português. Diogo Morgado, Rui Unas, Marco Horácio e Manuel Marques são alguns dos nomes que fazem parte desta comédia, Malapata. Carlos e Arturo vivem a experiência de ganhar a lotaria. De um dia para o outro, veem as suas vidas a dar a maior das voltas e a ficarem milionários. Levados pelo entusiasmo, fazem as maiores e mais esparatadas a excentricidades, mas começam a ser vítimas de alguns estranhos acontecimentos. O que é que lhes irá acontecer? O que é que lhes irá acontecer? E agora uma história da Disney que ganha vida. Esta é a história de Bella, uma jovem brilhante, bonita e independente, aprisionada por um monstro no seu castelo. Apesar dos receios iniciais, torna-se amiga das personagens encantadas, teme-lo e vivem. E conseguem reconhecer a alma e coração do verdadeiro príncipe que vive aprisionado naquela aparência de monstro. Esta é uma história de encantar para toda a família. Nós voltamos no próximo programa. Até lá, vejam muitos e bons fins. E chega ao fim mais um programa do Inside Porto. Regressamos para a semana com mais novidades e entrevistas. E para ver e rever o nosso programa, basta ir à nossa página do YouTube. E claro, não se esqueçam de colocar um like nas nossas páginas do Facebook e do Instagram. e à opção de Imagine Dragons que nos despedimos. Até breve.